Sam, pode usar minha corda. Pode, ele pode usar você. É óbvio, vem! Aqui, tô com a corda. Valeu. Bom, isso tá ficando cada vez melhor. Somando os homens do Azaf e da Shoreline, deve ter uns 20 caros aqui. Espera aí. O que tem naquela caixa? Armas. Munição, talvez. Talvez. Achei que a Shoreline não negociava armas. Nós... Eles não. Esquece a caixa. Quero saber cadê a presa. Então, o Azaf está ali, com... Orca. Quem? Meu antigo tenente. Eu lembro desse cara. É, lá tá ele, com aquele mullet nojento. Né? Hã? Ela entendeu. Tá bom. Negócio fechado. O Orca tá com a presa. Vamos tirar isso dele. Ei, uou, 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 espere aí. Que tal o plano, gente? Como eu disse, tem mais de 20 caros ali. Relaxa. Faz mal pra saúde. Tanto orgulho. O que aconteceu? Ótimo. O helicóptero tá voando. E lá se vai a nossa presa. Não. Primeiro eles precisam... Vamos derrubar esse ventilador. Vamos derrubar esse ventilador. Que tal? Tá. Finalmente, eu vou me dar pra usar. Ah, tarde demais. O que quer dizer? O passado tá mentindo pra gente. Não tem glória nisso. Se falar isso pra outra pessoa, irmão, você morre. Eu só tô dizendo que todo mundo conhece. Então só pense em calar a boca. Confiamos-la comigo. Tanto que vai ver se não é laranja. Mas o quê? Elas estão aqui! Eles vão vir ao frente! Tchau! 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 Não, 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 não. Não! Primeiro eles vão matar a gente! Estravem as armas, pessoal! Tem uma parada que precisa, então tá limpo! Tome cuidado com a senhorita Ross! Beleza? Não! Primeiro eles precisam matar os rastros. Não! Mas que... movimento por ali? Deve ser nossa aula. Achou alguma coisa? A barra tá limpa. Finalmente, algo que dá pra usar. Ha! Putado demais. O que quer ser? O Rassaf tá mentindo pra gente. Não tem glória nisso. Se falar isso pra outra pessoa, você morre. Só tô dizendo que eu vou fazer uma coisa. Então só pense em cala a boca. Deixa eu ver pra gente. Ah! Acharam alguma coisa aí? Homem morto aqui! Atenção, pessoal! Vascule e achem um ovo, troca! Acho que deu alguma coisa. Merda! Vai ter um perfil para isso! Procurem explosivos! C4, FTC, qualquer coisa! Eles voltaram por ali! Silvia! Vá, menina! Muito obrigada! Descobrida! Descobrida! Oi! Sempre desculpa para cá! Descobrida! Não, 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 não! Aí! Fala comigo, achou alguma coisa? Dá a volta, pega ele e vira o lado. Não sei como puder. Confere as caixas trancadas, talvez tenha alguma coisa útil. Atirei não! Calma! Acabou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. 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 Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Não. Primeiro nós precisamos de uma fixação. Seguirei. Mas que... Aqui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O órgãos viu! Faz esse imbecil cair! Procurem explosivos! C-4, RPG, qualquer coisa! C-4, RPG, qualquer coisa! Tá certo. Acho que eles acabam. O que é isso? 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 Ela tem razão. É droga, eu não sei, ok? Essa luta não é nossa. Você mesma disse. Mesmo se a gente alcançar o trem e depois desarmar a bomba, é impossível. Tem razão. Bom? Certo, então vamos chamar as autoridades e... Essa luta não é nossa. É minha. Se essa bomba explodir na cidade, vai gerar uma guerra civil, não posso cruzar os braços. Tô cansada de fazer isso. Você vai morrer. Eu posso viver com isso. Ei! Guarda minha parte da presa, tá? Por precaução. Ah, não vai me deixar lá atrás com ela. Fora! Não! Eu que mando. Ah. Tá. Eu sento lá atrás. O que foi? Certo. Segue a ponte. Alguém viu uma estrada por aí?